E fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu to postando um vídeo aqui de Pet Simulator e eu to aqui de novo. Só que eu vou fazer um sorteio de... De 5... 5 ovos aqui épicos. E como vai funcionar? Você vai vir aqui no Discord. Meu. E vocês vão vir aqui em... Sorteios. Daí eu vou fazer um sorteio aqui. E vai aparecer um símbolo... Vai aparecer um confete. Sabe? Vai aparecer um confete. Olha aqui, mano. Eu nem sabia que tinha esses deboches. Vai aparecer um confete. Daí vocês apertam. Daí vai estar concorrendo. E o sorteio eu vou colocar em... 5 horas. Daí tá aqui as 5 horas. Daí eu vou conversar com você. Daí você vai lá e você ganha. Aí você entra aqui e eu te dou... O... Eu vou fazer... Eu te dou... Os pets, né? Eu vou botar 5. Se vocês quiserem. Daí vocês vão lá perto. Daí vocês... Daí eu acho que eu vou colocar umas 5 horas. Só quero ver que pet vai sair daqui. Aqui. Então eu vou vir aqui. E tem como vai ser rebirth. Não, tem não. Vamos lá. Só vou... Vai demorar, né? Valeu. Porque ele me deu uma caixa de... Ele me deu uma caixa... Tô com mais uma aqui. Ah, não. É o que eu tô usando. É... Ele me deu uma caixa de Halloween. Valeu. Eu nem sei. O que que é? Eu ganhei uma máscara do Jason. Acho que é aqui que pega. Aqui, ó. Ele me deu. Daí veio o Jason aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver que pet vai vir aqui. É, gente. Daí vocês vão lá, vocês... Vai lá, vocês... Aperta lá. Porque eu vou fazer o sorteio daqui a pouco. É, gente. Eu vou deixar o vídeo por aqui também que vocês tenham gostado. É só... Eu vou colocar o servidor do Discord aí no link aí na descrição do vídeo. Tá. Então, gente. Foi isso. Tchau. Fui.